Comigo na fone Oi Isso é macaco Eu sou o filhinho do dance metal Eu sou o detalheito Vocês querem metal? Vocês querem metal? Não, eu quero forro universitário É claro que eu quero metal Supral Tira esse agudinho da minha voz Pra não dar essa microfonia Hoje Supral É a terra do metal Alguém tá fumando Fumando maconha aqui Essa fumaça toda Não gosta de fumaça Isso aqui não é uma terra de macumba Isso, tira essa fumaça daqui Cheio de fumaça Isso Vamos tocar hoje Várias músicas Do primeiro disco do Detonator Metal Folklore E Desuane A Never Ends Vamos tocar as músicas novas do disco Detonator E vou tocar os maiores clássicos Da maior banda de heavy metal do mundo Massa Cresha Vamos começar Vamos começar com uma música Que todo mundo gosta Para mostrar a todos Que o poder do metal É um poder Bom Essa música É uma música Que começa O primeiro disco Do Massa Cresha Ai Ai, ai, 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 ai Não tem que começar, não tem que começar Eu quero ver Eu sempre posso pôr-se em Klein Everybody Vem, vem, vem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL